Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, eu vou aproveitar que eu cheguei do médico agora aqui Vou falar, tô falando bom dia, boa tarde, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite aí pra hora que você vai tá me vendo porque pra mim já é a tarde, aqui já umas 4 horas já e eu cheguei do médico, acabei comendo, tudo falei, em vez de eu sair agora de novo se bem que tá bem fresquinho, até que daria pra dar uma volta ainda hoje mas falei, não, vou aproveitar já fazer esse vídeo aqui do tour do apartamento pra eles vou também fazer aqui uns outros vídeos aí dando umas dicas pra vocês e vou deixar umas comidinhas preparadas já pra durante a semana porque eu vou fazer de manhã eu saio, levo um lanchinho junto comigo e volto só no final da tarde vou tentar fazer isso, vamos ver se dá pra não precisar chegar em casa voltar, chegar, voltar então eu acho que eu amanhã já vou fazer isso vou preparar uma frutinha, um lanchinho pra levar água, né, ou então compro água fresquinha no caminho também e aí no final da tarde eu venho e faço um almojanta, né faço um almoço junto com uma janta já uma coisa só então já vou deixar hoje um molhinho preparado umas verduras lavadinhas já pra ficar mais fácil então agora eu vou fazer o tour do apartamento pra vocês conhecerem e aí a gente vai vendo aí na medida que for passando a semana vou trazendo aí os vlogs se eu gravar mais coisa hoje eu vou intercalando aí com os vlogs que eu vou tá filmando pra vocês na rua porque são locais fantásticos que tem aqui gente, eu tô amando Sevilha não tem nem o que falar aqui dessa cidade que é maravilhosa, né então eu acho que um mês é pouco por mim ficaria aqui os oito meses que eu posso ficar intercalado de Portugal eu intercalaria aqui com a Espanha mas vamos lá, vamos conhecer a casa então que eu estou uma pessoa fantástica que é a proprietária desse apartamento aqui é um casal, na verdade eu acho que eles são coreanos mas eles falam também espanhol e falam inglês eu não falo nenhum dos dois então acabo me comunicando mais com eles aí através do Translate, né então mando mensagens através do Translate do Google e a gente tá se comunicando bem eles são muito queridos ela me deu um presente depois vou mostrar pra vocês o regalinho que ela deixou aqui pra mim me recebeu aí com uma florzinha na mesa é muito queridos mesmo o moço que é o marido que veio trazer a chave aqui pra mim que é o Way, o nome dele ela chama Rick e ele chama Way o Way trouxe, me ajudou a subir com as malas que é o segundo andar aqui sem elevador e ele me ajudou, subiu com a mala pra mim nossa, então eu sou muito grata aí por eu ter achado esse apartamento aqui em Sevilha, super bem localizado e dentro do preço que tem apartamento em Sevilha pra um mês eu paguei 623 eu achei super barato porque não encontrava aí apartamento por menos de mil euros de mil e quinhentos euros o mais barato é que tinha eu acho que era um 800 euros que eu tinha encontrado e aí eu encontrei esse daqui que é um T2 e ela fez então por 623 pra mim, mas tem tudo do lado tem ponto de ônibus tem mercado muito bem localizado mesmo então agora bora lá conhecer o apartamento que eu vou morar aqui por um mês em Sevilha bom gente, então olha aqui é a entrada do apartamento não vou abrir a porta porque eu tô só de calcinha e camiseta porque eu gosto de ficar bem à vontade em casa então eu não vou abrir a porta aqui porque pode ter gente no corredor aqui então é a entrada olha, tem bastante DVD aqui eu acho que eles pra aprenderem a língua eles assistiam filmes, né? eu acho que é uma boa técnica aí também pra estar aprendendo a língua aqui tem o interfone não sei o que que é esse negocinho aqui eu acho que eles são católicos também porque tem bastante santinho pela casa aqui ó, velhinha perfumada então aqui seria o hall de entrada tem aqui bastante plantinhas também se bem que essa aqui eu acho que é artificial tem aqui essa luz, né? logo que você entra tem bastante quadro também a casa é uma casa bem gostosa, sabe gente? eu acho que eles moravam aqui tem uma internet super boa porque eu dependo de internet pra subir vídeo, tudo, né? então é super boa aqui tem, olha, bastante quadro esse corredor aqui é bem grande, ó tem esse luz depois tem um espelho lá na frente que eu tô lá filmando ó, tá aparecendo eu lá mas não tá aparecendo a parte de baixo aí aqui a sala a sala tem uma mesa aqui se a pessoa quiser comer na mesa eu nunca como na mesa, né? eu sempre sento no sofá ou na cama e acabo comendo lá olha, lá tem um carrinho aí acabei trazendo o meu esse carrinho aqui depois eu vou contar pra vocês que eu acabei que trouxe esse carrinho aqui mas não compensou que eu acabei pagando excesso de bagagem mas depois eu conto pra vocês como é que foi aqui tem um aspiradorzinho de chão aqui pra tirar o pó aqui tem um armário com taças eu sempre trago a minha taça de vinho sabe, gente? porque tem local que não tem então que nem lá em Peniche não tinha taça de vinho aí eu comprei uma eu falei, eu vou levar a taça de vinho porque se não tiver nos outros locais, né? então eu embalei direitinho e trouxe na mochila olha quanto DVD que eles tem olha olha quanto DVD tem DVD, DVD a pena que o meu notebook não tem entrada pra CD nem pra DVD senão eu poderia assistir uns filmes desse daqui se bem que eu também não quero, né? porque senão fica só aí ligada na internet assistindo vídeo aí então não é uma coisa que eu quero fazer eu quero aproveitar passear bastante porque olha que bonitinho bem, bastante decoração uma coisa assim, bem legal gente, olha que tem ar-condicionado o apartamento porque aqui em Sevilha é bem quente como eu disse já no outro vídeo que teve aí um inscrito que falou que foi a pior época que eu vim se bem que a gente tá acostumado no Brasil já que também é bem calor, né? mas aqui você chega da rua à tarde e faz toda a diferença aí você dá uma ligadinha no ar-condicionado então aqui nós temos ar-condicionado aqui para dias mais quentes aqui duas cadeirinhas que fazem parte aqui da mesa também tem mais essa daqui eles colocaram a mesa aqui não sei porquê eu se eu fosse ter esse apartamento aqui eu faria aqui a sala de jantar colocaria a mesa aqui assim nessa nesse espaço e esse sofazinho branco aqui eu faria par com esse aqui daria um jeito de fazer um parzinho com esse esse outro grande aqui mas cada pessoa tem seu jeito aí de decorar, né? aí aqui tem aí vários quadrinhos na parede tudo essa porta grande aqui que dá para a sala, né? que seria a sala de jantar e estar não sei se eu tô perdendo o meu foco aqui aqui nós temos uma varanda, né? que dá para a rua aqui tem um colchão a mais eu acho que para se vier mais gente do que do que é tem disponível que são duas camas de solteiro e uma de casal e eu acho que tem esse colchão aqui a mais para caso venha uma pessoa a mais aí acho que cabe até mais mais pessoas aqui tem as plantinhas que eu já falei para ela que eu vou aguar as plantinhas para ela porque como eu vou ficar um mês ela não vai ter acesso às plantas, né? então eu vou estar aguando para ela aqui ela falou que ela rega a cada quatro dias aqui olha que bonitinho gente, tem um pezinho de uma fruta aqui, ó deixa eu ver se eu vou conseguir dar foco aqui peraí não sei que frutinha que é essa, ó acho que é uma laranjinha minúscula que belezinha e aqui então dá para a rua, ó passando lá avenida aqui nós temos então também o parquinho aquele que eu já mostrei para vocês também muito gostoso, viu? temos aqui, ó essa é a vista então que a gente tem aqui de cima então vamos voltar lá para dentro para ver lá vamos agora ver a cozinha a cozinha cozinha nós temos tudo também aqui necessário tem produto de limpeza aqui já está minha comprinha que eu fiz também os armários aqui a gente tem vários itens aqui se você precisar, né? itens de casa aqui de cozinha depois a gente tem os pratos aqui também aqui, olha opa aqui tem os pratos tem bastante pote também daí aqui também já deixei alguns potinhos para lavar porque assim já vou fazer uns molhinhos de tomate e deixar congelado também para ir comendo durante a semana aqui tem bastante produto de limpeza que eles deixaram também aqui para mim acabei trazendo também alguns produtos de limpeza lá de de Nazaré mas nem nem precisava porque tem tudo aqui eu não faço nada sem luva sabe gente? eu comprei um par de luvas em Nazaré cheguei aqui novinha a luva rasgou a luva estava podre a luva aí precisei comprar mais duas comprei uma para a cozinha e uma para o banheiro aí tem detergente você chega já tem tudo aqui eles deixaram a cafeteira cafezinho para eu passar açúcar só que eu não uso eu não uso café de passar mais né eu uso nesse café então eu sempre trago o meu aí nas viagens eu já trago o meu nesse café aqui tem então a geladeira bem grande ó tem a plantinha lá em cima também não sei quando eu vou aguar aquela planta alta pra caramba aqui então a geladeira aqui fora fica o varal que ele é usado para a minha para o meu apartamento e para o apartamento da vizinha ó então esse varal aqui é o varal que a gente já pôs umas roupinhas aqui ó então essas roupas aqui são minhas e as roupas da frente ali são da vizinha então a geladeira bem grande ó bem grande ó meus vinhos geladinhos ali a água que eu já deixei aqui pra gelar né e depois aqui na parte de baixo é o congelador o freezer né então aqui o freezer deixa eu ver aqui freezer depois essa máquina de lavar aqui que eu achei muito bonitinha ela é também de deitado né só que a abertura dela é em cima então aqui você coloca o sabão olha e depois você fecha ela aqui e ela trabalha com o com o tambor então deitado ela é pequena compacta mas ela cabe sete quilos de roupa e eu achei o designer dela bem legal porque ela é pequenininha e cabe então aí em espaços pequenos né também é uma máquina super boa tem uma boa centrifugação então bem legal aqui tá o fogão tem forno também é um fogão daquele de vitrocerâmica né então essa aqui é um fogão de placa de indução de vitrocerâmica aqui tem umas panelas olha panelinhas panelões esse aqui é o aquecedor de água aí tem bastante aquecedor também exaustor tem aquecedor pela casa toda aqui os lixos que eu separo lixo que não é lixo do lixo orgânico que eu já mostrei pra vocês aí onde que é que a gente recolhe né os lixos bom bom então essa aqui é a cozinha a cozinha e a área de lavanderia depois indo mais pra cá olha tem aquecedor na casa toda aqui pro inverno também o custo benefício muito bom viu gente olha o banheirinho não é muito grande mas dá certinho dá pra ter uma boa estadia aqui sim aqui a minha outra luva que eu comprei pra limpar o banheiro eu gosto de limpar com paninho pra dar um brilhinho tudo até depois eu preciso dar uma limpada no banheiro deixei aqui a minha toalha pendurada gente vocês desculpem mas vocês sabem que eu não sou muito organizada né então eu deixei ela pendurada aqui aqui tem o chuveiro que é também sistema de ducha como tem lá em Portugal única coisa da abertura que é um pouquinho diferente olha aqui a gente mede a temperatura e aqui a gente abre e fecha aqui tem um local pra pessoas que tem necessidade de segurar né também aqui já tem shampoo olha shampoo creme que ela deixou aqui que eu posso usar mas eu ainda tenho um pouquinho do meu aqui não sei se eu vou comprar outro ou não se eu vou usar o dela mesmo então aqui tá o banheiro com box eu gosto de box não gosto de banheira que a gente pode acabar escorregando né se bem que geralmente quando é banheira tem aqueles tapetinhos né como tinha em Nazaré também tinha o tapetinho lá então não tem problema aqui tem a pia minhas coisinhas que eu já deixei aqui de uso diário né pra ficar mais fácil então aqui tem minhas coisinhas também as coisinhas dela e eu já deixei meio misturado aqui mas depois na hora de ir embora a gente sabe o que é de quem né então aqui tem a luz eu deixei todas as luzes acesas pra ficar uma boa iluminação mas é claro que depois eu vou apagar tudo né gente aí tem o quarto é que tem duas camas de solteiro na verdade eu deixei esse quarto aqui pra gravar vídeo pra vocês ó deixa eu ver se vai dar foco deu deixei esse quarto aqui pra dar todos eles tem ventilador mesmo na sala que tem o ar condicionado tem também esse ventilador de teto aqui quadros as duas camas são bem confortáveis as camas viu gente eu gostei bastante de vir pra cá eu achei que eu dei bastante sorte aí de ter pego então esse apartamento aqui em Sevilha indico e recomendo aí pra todos não tô ganhando nada tá bom a única coisa que eu ganho assim do AirBnB é quando você se cadastra pelo meu link e faz uma viagem e eu acabo dando um desconto pra quem viaja pelo meu link pela primeira vez e eu também ganho um descontinho nas próximas viagens tá então se você não tiver ainda cadastro no AirBnB quiser me ajudar pode se cadastrar através do meu link que fica abaixo dos vídeos sempre aí que eu faço já tem o link ali pra você acessar e fazer sua conta no AirBnB então aqui eu deixei minhas coisas de filmagem também de sair na rua com essa mochila aqui que geralmente eu coloco aí filmadora essas coisas todos apetrechinhos né deixei esse quarto pra isso aqui tem esse armário aqui olha ela deixou bastante roupa de cama mesa e banho pra mim falou pra mim que o que eu precisar eu posso pegar aqui também equipado o apartamento tá um armário grande né um guarda roupa grande aqui também vamos ver o que tem esse aqui tá fechado não tá aberto aqui tem mais roupa de frio se precisar que graças a Deus acabou o frio tá um calorão danado espelho aqui que eu não vou aparecer aqui na frente porque eu estou sem roupa tô só de camiseta tá deixa eu ver aqui peraí esse aqui o que tem esse aqui tem umas baguncinhas guardadas nossa quanto DVD olha tem bastante DVD acho que eles aprenderam a falar espanhol tudo assistindo o vídeo viu gente bom e aqui tá o meu quarto olha deixei meio organizado só porque eu sabia que eu ia fazer aqui o vídeo pra vocês porque tava tudo bagunçado não tinha nem arrumado a cama a cama aqui é casal né bem confortável bem durinha eu não gosto de cama mole sabe essa cama aqui é bem confortável esse aqui é o regalo que ela me deu um leque pra me abanar nos dias de calor aqui quando eu sair vou levar ele então o leque que ela me deu fiquei muito feliz sou muito grata viu Rick muito obrigado aí pelo presente que você me deu e pela confiança né de ter alugado pra mim aqui o apartamento aqui tem um lustre muito bonito ao quarto gente ele é muito fresco esse apartamento porque se você abre a janela aqui inclusive você pode até dormir com a janela aberta que não entra tem telinha então não entra bicho aqui você pode dormir com nos dias mais quentes né pode dormir então com a janela aberta eu não durmo por causa que daí eu quero fechar isso aqui vou fazer escurinho né mas no dia de muito calor eu vou acabar deixando também aberto aqui pra dormir fresquinho porque aqui não tem ventilador esse daqui olha ele não é não é ar-condicionado ele eu acho que é só pra quente eu não perguntei pra ela mas eu acho que é só quente aquecedor esse daqui pro inverno mais DVD tem muito DVD aqui no apartamento se você vier pra cá e seu notebook tiver aí entrada pra DVD você pode assistir olha quantos pode aprender a falar espanhol aí nos seus momentos de folga aqui já coloquei minhas coisinhas também pra uso que eu não tô usando diariamente mas que eu preciso que a parte de cabelo esse secador de cabelo chapinha aqui também deixei minhas coisas meus medicamentos aqui meu livro que eu não consegui ler ainda eu não consegui ler o bendito do livro até agora aí tem também esse armário bem grande aqui olha bem grande o guarda-roupa e eu peguei esta parte aqui do guarda-roupa pra colocar as minhas roupas no pendurado aqui nos cabides ó mas ainda tem também aqui na gaveta também deixei uma gaveta aqui para para colocar coisas minhas ó aqui coloquei roupa íntima shorts camisetinha deixei essa gaveta aqui para eles então é esse aqui o apartamento gente eu tô bem feliz viu com o apartamento recomendo para vocês quem vier aqui para a Sevilha pode alugar com a Rick que ela é bem além de ser um preço legal também um apartamento bem equipado e eles são muito queridos viu olha o tamanho do guarda-roupa que grande e tem mais uma flor mas também não é natural é uma flor artificial bom gente então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado aqui do tour do apartamento então lembrando que eu paguei ele 623 euros para 30 dias de uso do apartamento então incluído então luz água e internet é um bom local como eu disse para vocês bem localizado e bem confortável também espero que vocês tenham gostado aí do tour da minha casa nova aqui em Sevilha que eu fico então por um mês se gostou não esquece de deixar um like aqui no canal se inscrever se você não é inscrito ainda ativar o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos e se você gosta de viajar então e gosta de ficar em apartamento para ter mais privacidade se não tem ainda cadastro no AirBnB você pode então fazer o cadastro através do meu link que você tem um desconto aí de 150 reais se não me engano aí para nas suas primeiras viagens bom eu deixo um grande abraço aqui de Sevilha para vocês espero vocês aí no próximo vídeo tchau